Maranata, o Senhor vem! 15 de fevereiro Prudentes ou Nécios? Então o reino do céu será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram Nécias e cinco Prudentes. Mateus capítulo 25, versos 1 e 2 Não devemos firmar-nos na ideia de que estamos salvos por ser membros da igreja, embora não demos provas de ser moldados à imagem de Cristo, embora nos apeguemos a nossos velhos hábitos e teçamos a nossa contextura com os fios de ideias e costumes mundanos. As dez virgens estão esperando na noite da história da Terra. Todas dizem ser cristãs, todas têm uma vocação, um nome, uma lâmpada, e todas pretendem fazer a obra de Deus. Todas aguardam aparentemente o seu aparecimento. Cinco, porém, estão desprevenidas. Cinco serão encontradas surpreendidas, aterrorizadas, fora do recinto do banquete. Somos representados pelas virgens Prudentes ou pelas Nécias. Muitos há que não querem demorar-se aos pés de Jesus e aprender dele. Não têm conhecimento de seus caminhos. Não estão preparados para sua vinha. Tinham a pretensão de estar aguardando o seu Senhor. Não vigiaram e oraram com aquela fé que atua por amor e purifica a alma. Levaram uma vida de negligência. Ouviram a verdade e concordaram com ela, mas nunca a introduziram na vida prática. O óleo da graça não está abastecendo suas lâmpadas e não se acham preparados para entrar na ceia das bodas do Cordeiro. Não sejais como as virgens Nécias, que contam por certo que as promessas de Deus são suas, embora não sigam as recomendações de Cristo. Ele nos ensina que a profissão é nada. Se alguém quer vir após mim, diz Ele, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quando suportamos a prova de Deus no processo refinador e purificador, quando o fogo da fornalha consome a escória e aparece o autêntico ouro de um caráter purificado, podemos ainda dizer com Paulo, Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ellen G. White Meditações Matinais Maranata O Senhor Vem De 1977 Música 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 Legenda Adriana Zanotto